Olá pessoal, eu sou a Rosa Ilma, aqui do canal Rosa Ilma Artes, e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse lindo complemento usando algodão e EVA. Alguns eu coloquei folhas, outros não. Fiz em várias opções de cores e tamanho também. Assista o vídeo até o final, que no final do vídeo eu ensino como montar ele em alguns arranjos, tá? Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos? Aqui pessoal, vamos começar fazendo o molde da nossa folha. Vou vim aqui, ó. Tira um pedaço de papel bem pequeno. Essa folha não é muito grande. Vim aqui, ó. E vou cortar. Aqui eu vou usar o EVA verde pra arriscar minha folha. Teve complemento que eu usei com quatro folhas e outros com oito, tá? Vou recortar. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Aqui eu vou pintar a minha folha. Olha, pessoal, eu fiz folhas na cor marrom também, pra dar um tomzinho envelhecido. É a mesma folha, só que a cor é marrom, tá? Aqui eu vou usar a tinta verde de maçã 802. Vim aqui, ó. Vim aqui, ó. é só esperar secar só para fazer a modelagem eu tenho fio de cabo de internet olha bem fininho e quando eu vou fazer bastante quantidade eu devido a fita floral no meio e um capo todo o arame tá mas aqui eu vou fazer pouco a quantidade então eu vim aqui vou cortar olha é bem pequeno tá não precisa ser grande não e eu vou usar fita floral marrom vou pegar aqui ó pedaço bem pequeno eu dividi no meio e agora vem aqui vou encapar segura aqui passa um pouquinho e segura é bom que eu aperto com o dedo enrolo e puxo por cima para não correr o risco de essa fita floral soltar tá vendo olha pessoal aqui eu uso o algodão tá vou usar o algodão eu vim aqui ó tira um pedaço esse aqui já tá uma quantidade certa olha esse complemento fica bem bonito e é bem prático para quem não tem muito tempo para tá cortando fazendo outros tipos de complemento né e aqui pica um pouquinho de cola ó coloquei dou uma rodadinha apertando um pouquinho para pegar forma tá aqui com a minha fita floral dividida no meio vou vir aqui em cima olha passa um pouquinho e olha e aqui fica bem bonito pessoal em rosas essa fita floral não vou ter final porque já encapei tá chega aqui ó prendo bem e vou cortar olha tá cortei ó e aqui pessoal vamos pintar o nosso complemento tá olha aqui eu tô com a minha folha e o ferro quente vem aqui encosta e aí e aí e aí e aí e vou tirar desse jeito olha e puxa um pouquinho para trás e aqui está minha folha e do mesmo jeito vocês façam com a cor marrom ou outra que vocês quiserem fazer olha aqui eu vou usar o vermelho fogo 507 acrílica fosca que é o marrom escuro 526 pva essa é a maravilha 107 para tecido olha aqui pessoal aqui eu fiz tamanhos diferentes também eu fiz esse vermelho tá vendo olha olha a diferença de tamanho essa aqui eu vou pôr em garrafa vou mostrar para vocês no finalzinho do vídeo tá olha como fica lindo olha o tamanho bem grande vamos fazer essa cor vermelha tá vou vir aqui ó bem leve aqui vamos fazer o marrom vou pegar a esponjinha eu amei essa cor olha olha que lindo pessoal olha que lindo pessoal tá vendo aqui eu deixei branco também ó sem folhas fica bem bonito fica bem bonito tá vendo e essa vamos pintar de maravilha olha que lindo eu amei essa cor pessoal ficou muito fofinho muito linda mesmo olha bem delicada aqui pessoal vamos montar o nosso complemento tá olha flor flor e agora eu vou vir aqui ó peguei dois e olha teve galhos que eu montei com 30 outros com 20 outros com 12 aí você escolhe a quantidade que vocês querem fazer tá Tá vendo? Desci aqui, ó Vou vir aqui Coloco dois Bem próximo Tá vendo? Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like Esse complemento aqui, pessoal, eu vou colocar em garrafa, tá? Então, eu vou precisar que isso aqui sobre mais, esse caule pra baixo, tá? Dá pra vocês usarem bastante esse complemento em rosas, em garrafas, em outros arranjos, tá? Também Chego aqui, vou quebrar minha fita floral Aqui eu tenho oito folhas E do outro lado, e abraço, tá vendo? Tá vendo? Olha um pouquinho mais pra baixo, coloca a outra Sempre tiro o excesso aqui da cola Aí vem aqui, ó Vou intercalando, ó Essa pontinha Coloquei uma Aqui, ó Coloco outra E aqui a outra E aqui a outra, ó Desse jeito, tá? Sempre intercalando Desce um pouquinho, eu vou intercalando, ó Olha E com a fita floral Eu vou encapar Pega bem aqui em cima, aperto, olha E puxa e encapa essa parte aqui, tá? Do fio até o finalzinho Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as notificações Olha, pessoal Quero mandar um beijo pra todos vocês inscritos no canal Todos os grupos Rosário na Artes No WhatsApp e no Facebook Só você escolher a cor que vocês querem fazer E quantidade Olha Olha, pessoal Assim ficou o complemento Fiz a montagem dele aqui nessas garrafas Achei que ficou bem bonito Espero que vocês gostem Já tem passo a passo no canal Dessa rosa na bolacha de madeira Feita com isopor e EVA A rosa branca com pintas vermelhas Desses outros complementos também Já tem passo a passo Vou deixar o link aí na descrição Pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixa um like Compartilha o vídeo na rede social de vocês Beijo Fica a todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau